Mais amor e menos roupa, apanha a luz e vem deitar Boa noite, boa noite, galerinha da origem dos fios Boa noite, galerinha Galerinha, hoje eu venho pra mostrar aqui pra vocês Como se pia a rolinha azul Rolinha azul A paruru azul Da minha coleção dá pra utilizar esse fio aqui, que é o nasal Esse fio aqui é igual o bombril, é multioso E esse fio aqui, de rolinha também, dá pra chamar com ele Utilizando esse fio, só é fazer essa afinação aqui É a rolinha cookie, rolinha azul, paruru azul Só é fazer isso aqui E com esse outro fio aqui, que é o fio tradicional da rolinha Da coleção origem dos fios É, só é fazer assim, ó Ó Afinação perfeita pra rolinha azul Galera, quero mandar um salvo especial aqui pro meu parceiro Zezinho Snipe Boa noite pra você, grande amigo É, quero mandar um salvo especial aqui também Pra, pelo menos, as pessoas aqui que adquiriram a coleção É, origem dos fios Que entraram em contato comigo Acabaram de fechar a encomenda Então eu vou mandar pra eles aqui É, essas pessoas não são clientes São todos meus amigos Viraram meus amigos Graças a Deus É, já arrumei mais conhecimento É, quero mandar um abraço especial pro Fábio da Paraíba É, Luciano de Goiás Hércules da Bahia Paulinho da Paraíba Valmir Furtado, meu amigo É, outro fechamento aí meu Amigo do WhatsApp É, Carlos de Recife Alexandre, Alexander de Santa Catarina Beto, de lá de Sergipe Aqui pertinho do Sergipe Rei Nilson, de lá de Feira de Santana, na Bahia E Anderson, daqui pertinho de São Caetano Entraram em contato comigo Viraram amigo E estão adquirindo a coleção É, vocês adquirindo essa coleção É, tá gerando renda aqui pra pelo menos 10 famílias daqui de onde eu moro Pra mim, pra 10 famílias daqui de onde eu moro Graças a Deus tá dando certo Tô mandando um produto de qualidade pro pessoal É, o pessoal tá se agradando bastante Graças a Deus tá dando certo Muito obrigado, galera É, vou sortar o vídeo aqui É, de um amigo meu De um, é, cliente amigo Que recebeu encomenda de pios também Aí ele pediu pra eu postar no canal Se é uma honra, meu amigo Boa noite Boa noite a todos Galera, origem dos pios Tamo junto Boa noite a todos os snipers Tamo junto Boa tarde, pessoal Hoje eu vim aqui, ó Fazendo esse pequeno vídeo Pra mostrar a minha coleção Que chegou, que eu fiz Meu pedido que eu fiz Com o nosso amigo Alando Mais conhecido como Alando dos Pios Eu fiz a encomenda com ele Me enviou segunda-feira De lá, de Pernambuco Quando foi quinta-feira Hoje é quinta-feira no caso Acabou de chegar a minha coleção, ó Quinta-feira De Pernambuco pra cá, por parar Chegou tudo certinho, ó Chegou mais, ó Nota fiscal Tá aqui a nota fiscal Tá aqui a prova Aqui, ó Chegou tudo certinho Tudo embaladinho Tudo bacaninha Tá aqui a caixinha Aqui a caixinha, ó Chegou bem embaladinha Porque eu já tirei da sacola Já Tava curioso pra saber Tá aqui, ó O acabamentozinho aqui, ó Tudo perfeito Tudo bonitinho Tudo bacaninha Já testei os pios Embora que tenha alguns Que eu ainda não saiba É... Apiar direito Mas já tô começando A pegar ruim Devagarzinho A gente chega lá Mas... É... Eu só queria agradecer É... Agradecer primeiramente A dele Segundo a ele Que ele cumpriu realmente Com a... Com a palavra dele Que eu fiz o pedido Com ele Chegou tudo certinho Com nota fiscal Tudo certinho Eu queria... É... Pedir pra ele Pra que ele Divulgue esse vídeo No YouTube Pra... Divulgar mais Um pouquinho a mais, né O trabalho dele Como ele foi um cara Bacaninha Olha, lembrando pessoal Eu não tô ganhando Nada com isso Eu apenas Tô mostrando o vídeo Que realmente Chegou o meu pedido Tá entendendo? E... Eu só tenho que agradecer E é isso Tá Tchau